Música Escondidinho, escondidinho nada, é muito é exibido, tá famoso internacionalmente. Foi eleito em 2023 o segundo melhor prato de travessa do mundo, de acordo com avaliação da enciclopédia gastronômica Taste Atlas. Música O nosso escondidinho deixou para trás ícones, como a lasanha da Itália e a moussacá da Grécia. Perdeu apenas para o pastel de choclo, uma receita típica chilena feita com carne moída, azeitonas e ovos, distribuída em camadas de purê de milho. Polêmica! Há quem diga que o escondidinho é do Brasil, mais especificamente do Nordeste. De fato, em qualquer estado que você vá da Bahia ao Maranhão, você vai encontrar o escondidinho como uma das estrelas da culinária. Mas também há quem garanta que o escondidinho nasceu na Inglaterra, no século XVIII, com o nome de torta de carne. Bom, o fato é que quem vai ensinar para a gente o escondidinho é a América. E aqui, em Goiás. Deu para entender essa mistura? Ô América, você não teria um mapa aí para a gente, não? Mapa eu não tenho. Eu tenho a receita. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Música Vamos então ao passo a passo. Primeiro, coloca a carne de sol e a mandioca para cozinhar. 700 gramas de carne de sol e 1 kg de mandioca. Cada uma numa panela de pressão. Chega lá perto para filmar, Samuel Dias. Eu vou ficar longe para não tumultuar o processo. Música Enquanto cozinha, vai picando e separando os ingredientes. 3 tomates maduros, 50 gramas de queijo parmesão, 2 dentes de alho, 2 colheres de cheiro verde, 2 cebolas grandes, 250 gramas de queijo mussarela, 3 colheres de queijo minas ralado, 250 gramas de requeijão cremoso. Música 20 minutos no fogo e a carne e a mandioca estão cozidas. Agora o próximo passo, eu vou bater a mandioca, fazer o purê e depois eu vou desviar a carne para estar montando o prato. E qual que é a consistência desse purê? A consistência, ela tem que estar uma consistência firme, não mole e nem muito grossa, porque senão ele fica, não fica cremoso. Agora é colocar tudo na travessa, em camadas. Primeiro o purê de mandioca. Aí vem com queijo mussarela em fatias ou cubos. Música A carne desfiada com tempero a gosto, depois o requeijão, mais uma camada de purê e finaliza com o parmesão. Música Pronto! Música Agora eu vou levar para o forno para gratinar, forno 230 graus. Vocês vão olhando, observando, se ele estiver douradinho, está pronto o prato. É só servir o máximo uns 15 minutinhos e está pronto. Se não estiver congelado. Se estiver congelado, demora mais um pouquinho. Música Tá pronto o nosso escondidinho. O medalha de prata, top 2 mundial. Música Chegou a hora de provar essa delícia. Gente, durante todo o preparo, vocês não fazem ideia do cheiro maravilhoso que estava na cozinha. E a América preparando o escondidinho e a gente comendo um biscoito de queijo que ela fez, também fenomenal. Bom, bora lá? Eu deixo um espacinho para o escondidinho. Estão servidos? Bora! Música Olha, eu tenho certeza que se os jurados da revista gastronômica tivessem provado o escondidinho da América, ele tinha levado medalha de ouro. Parabéns, viu, América? Realmente uma delícia. Obrigado, obrigado. Fico muito feliz de ter a TV Record com minha casa. Fico muito feliz. Felizes estamos nós. Obrigado, viu, por ter recebido a gente. E agora vocês dão licença que a gente vai desligar a câmera, porque eu vou comer escondidinho. Valeu! Fico muito feliz de ter a TV Record com minha casa.